Por exemplo, a formação dos conselhos municipais voltados para a juventude, várias cidades e vários estados estão organizando conselhos de juventude para pagar e cobrar do poder público, políticas públicas, para a juventude. E desde a igreja, na convite, existem jovens, todos os jovens, todos os jovens estão participando desse processo. E desde a campanha, que é o que lá o Brasil tem mais contabilitos com a sua própria realidade e com a transformação da sua realidade. Também no Brasil, este ano, talvez, este ano para o próximo, sai a pontificação da juventude. Está entramitando no Congresso Nacional, já há um bom tempo sendo discutido, e com a campanha, se espera também levantar, a pontificação da juventude, levantar o olhar para esta realidade, porque o estatuto da juventude vai se tratar justamente daquilo que deseja os direitos e os defeitos dos jovens. E aí, os jovens estão aqui em poder ao jovem, e eu tenho uma vida mais digna, desenvolvimento social aqui, inclusive, e especialmente os jovens que estão em situações de risco. Por isso, existe muito bem concreto que está acontecendo e que a campanha poderá se conviver e motivar de novo, para nos acertar, olhar e acompanhar esses processos, como também, para nós nos comprometerem por esses processos. Falaria isso, claro, de vários objetivos que podem surgir, não só na nossa cidade, mas no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil. Se tem um projeto que é concluído, com um sinal, um gesto concreto, seja o sinal da jornada entregada, para o nome do Pablo, para que isso foi a chave de uma carta de recuperação, de dependentes químicos. Durante toda a jornada, vai ter feito todo o jornada de combate religioso dentro da jornada, em consideração. Então, existe toda a jornada concorrente, em relação a nossa cidade, olhar, essa jornada. Mas a Igreja, ela não pode resolver isso sozinha. A Igreja pode, com instituição, seja ou seja a sociedade civil, comprar da autoridade responsável, que elas passam o seu papel. A Igreja já tem muitos espaços do grupo de jovens que acordam jovens, que têm jovens, que têm jovens. A situação de risco encontra o nosso grupo de jovens, uma porta aberta para uma vida nova. A Igreja já tem muitos espaços do nosso grupo de jovens, com nossos amigos. Então, a Igreja tem visto o seu trabalho. O seu homem, ela não pode entrar no nosso poder público. Aí, ela tem como intuição. e, se ele, do período social, rodar com autoridades públicas, também, de fato, no seu papel. Porque, senão, a gente, a sociedade como um todo, não vai conseguir enfrentar a responsabilidade que os jovens estão dispostos. E, agora de manhã, na entrevista de Estados Unidos, que, se nós rodarmos a lista de homens em Mossoró, a grande maioria dos homens são jovens, e jovens da poliferia, da grande poliferia, pobres, negros, e, muitas vezes, com situações de risco em relação à droga, e gambes e grupos na poliferia. Então, é uma realidade concreta que os jovens estão vivendo, e que, mais ou menos, nós vivemos, nós vivemos, não sabe o que vai acontecer na nossa revolta. Né? Mas, está aí. Uma verdadeira, uma verdadeira, de termínio de droga na nossa periferia. É preciso que a Igreja, com a campanha, chame a atenção para isso, e cobre para a autoridade, constituída, para que ela tenha socorrer esse povo, que eu vou dizer, ó. Então, é isso que é a campanha. Espero ajudar nessa concentração, para que nós possamos redecer nosso cidadamento amanhã esse ano. Tchau.